Pelo espaço a voar E planetas encontrar Somos do Sistema Solar Oito planetas a visitar Mercúrio é bem quente Muito, muito quente E o Sol fica bem pertinho Vênus é azul Muito, muito azul E é nosso vizinho A Terra tem água Montanhas e árvores Bem bonita e bela Marte é vermelho Muito, muito vermelho E a água até congela Pelo espaço a voar E planetas encontrar Somos do Sistema Solar Oito planetas a visitar Júster é grande Muito, muito grande É o maior que há Saturno é lindo Cercado de anéis Tão bonito de olhar Urano é o sétimo Bonito e brilhante E é um pouco inclinado Saturno é o último Muito, muito longe Com nuvens e nublado Pelo espaço a voar E planetas encontrar Somos do Sistema Solar Oito planetas a visitar Cinco arainhas Brincavam na sua teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico Que disse para elas Chega de aranhas Brincando na teia Quatro aranhas Brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico Que disse para elas Não deixe as aranhas Brincavam na teia Três aranhas Brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico Que disse para elas Papai chamou o médico Que disse para elas Chega de aranhas Chega de aranhas Aranhas Duas aranhas brigavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico Que disse para elas Papai chamou o médico Que disse para elas Pague essas aranhas Uma aranhas brincavam na teia Uma aranhas brincavam na teia Uma aranhas brincavam na teia Deixe as aranhas brincavam na teia Deixe as aranhas brincavam na teia É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Quá, 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 diz o meu patinho Redondo e amarelo, fofinho e gordinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Tchu tchu tchu, olha ele boiando Branco, vermelho e azul é o meu barquinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Vamos nos lavar com o sabão Estourar as bolinhas por todo lugar É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo meu cabelo com o shampoo Eu lavo bem e ele fica cheiroso É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo o rosto, as mãos e os pés Eu canto muito, me divirto muitão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu amo meu banho e meus brinquedos A música do banho é pra todo mundo É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com a mão O mango precisa chegar até a banana dourada Ele deve visitar a árvore encantada Depois ele deve passar pela parede das formas E então ele deve atravessar a pedra do arco-íris O mango tem que colher três frutas Um, dois, três Próximo desafio A parede das formas Preencha a forma correta O mango precisa encontrar a forma correta Pra encaixar na parede Círculo Hum, essa não encaixa Quadrado Essa não parece ser a certa também Triângulo E aí Essa encaixa perfeitamente Uau Próximo desafio A pedra do arco-íris Pinte o arco-íris O mango deve colorir o arco-íris da ordem correta! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Azul anil! Violeta! Uau! Um caminho mágico para a banana dourada! Yay! Você conseguiu, mango! Yay! 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 Amando e eu vamos aprender algumas formas geométricas! Você vem com a gente? Sim? Que legal! Não! São três formas que aprenderemos hoje! Este é o retângulo! Este é o retângulo! Este é o quadrado! E este é o círculo! O que é o ônibus? E o ônibus? É o ônibus! Aos primeiros! Obrigado.